Louca de bala 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 Hoje em Roberto, você vê esse DVDs Hoje em dia, galera Me saca de papai Elas vão no pelo, elas vão no pelo Elas vão de qualquer jeito Elas vão de qualquer jeito Ela toma na frente, ela toma nas costas Ela toma nas costas Ela toma nas costas Elas vão no pelo, elas vão no pelo Elas vão de qualquer jeito Elas vão no pelo, elas vão no pelo 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 Elas vão no pelo, elas vão no pelo, elas vão no pelo Elas vão no pelo, elas vão no pelo, elas vão no pelo D.J. Roberto C. D.S. Mostrando como o D.J. toca de verdade